Bem-vindos a mais um episódio de Tomb Raider, eu sou o Starker. Eu acho que você não entende. Você foi escolhido, Simanda. Isso é um grande honra para você, para todos nós. Alguns começam a se confundirmos que você nunca encontrei, mas você está aqui. Por favor, eu sei que você acha que eu sou algo especial, mas eu não. Eu não quero ser escolhido. Isso não é sobre o que você quer, é sobre o que você é. O sangue de Imico está em suas mãos. Eu acho que você conhece isso, Simanda. Você é louco, Mathias! Por que você está fazendo isso? Você está procurando lógica e razão onde não há nenhum. Eu fiz o mesmo erro, uma vez, quando eu pensava que o avião poderá nos aproximar e o avião não iria do céu. Eu só quero ir para casa. Eu acho que sim, filha. Eu tenho esperado anos por esse momento. Eu tenho dado minha vida. Você não acha que eu tenho tentado de sair daqui, daqui daqui? Nós estamos todos caindo aqui. Mas você, Simanda, você tem o poder de liberar nós. Muitos têm perdido suas mãos para o avião. O fogo está ficando pior. As outras garotas foram fugir. Isso deve ser terminado. Dimitri, guarda ela com a vida. Lára! Oh, meu Deus! Você está aqui! Eu estava começando a pensar que eu estava indo louco. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Minha arma. Como nós vamos sair daqui? Nós precisamos sair daqui antes de volta. Não. Mas, por favor. Parece melhor parte. Polar em toda a porta. Vibe! Ah! Keep going, Sam! I'll find another way out! There! He's shooting from the sides! Select fire! Emperor! Tchau, tchau, tchau. O inimigo desapareceu! O inimigo desapareceu! Vem lá e encontre-o! Eu tenho o melhor que você pode fazer? Vamo lá! Quer ir de novo? Vamo lá! Vai! Ele tá vivo! Ah, mas os tirinhos acabam com essa Beleza Não precisei tirar a última flecha Ah Ele só cai fora daqui Ah, mas vocês continuam tentando Uh, uh, uh Aquele ali podia ter ganhado o vinto a qualquer momento Estátua gigante Aquele ali, o inimigo quer escapar da cidade Vem lá! Vem lá! Vem lá! Tem outro alame! Tem outro alame! Ah, nossa! 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 Vamos ver se podemos chegar ao lado! Ah, nossa! Que Deus! Vem lá tudo! Todas essas coisas eu não queria dizer Peguei até aquela shot que não era Respirei! 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 Excelente! Vem, vem cá! Estou desperdiçando a minha manição? Vem aqui Estou desperdiçando? Você chama isso de desperdício? Ainda bem que eu tinha essa short Vai carregar tudo, nunca se sabe Pronto Vamos Quer matar todo mundo atrás de mim? Matar-nos Vá, todos vocês, encontre um escolhido Esse é meu Estou esperando por você, menina Você matou meu irmão Agora você põe Você pode escutar por mim Você pode escutar por mim Ele vai Eu já tenho certeza do que ele vai Mas eu já vou pegar Agora mesmo Você pode escutar por mim Você pode escutar por mim É O amiguinho foi liberado Este aí Este aí Foi o primeiro que disse lá para o meu amiguinho Agora vamos fazer mais coisas do Scarface Porque não dá pra voltar por ali Tem só fogo Que bom que está ficando mais quentinho Mas Parede Say hello to my little friend É É Isso aí Eu tenho lança granada Fugam Estão chegando para todos Estão chegando por você Estão chegando Eita O que o que aconteceu? O que é isso? Foi lá gente! Tchau! 5 horas saí então! Agora eu peguei! Toma! Barata! Eu acho que podem me matar, vocês não podem me matar! Vem! É isso aí! Aprendam! Agora eu vou coletar as coisas deles... A Sam fugiu... Depois dessa demonstração de... EXTREMO PODER! E aqui eu conheço as falas do Scarface Eu vou sentar aqui nessa fogueirinha e relaxar um pouquinho Vou pegar o folha Agora vamos calar essa parede sinistra que eu explodi Espera aí, para cá Parede, eu espero que um dia você entenda Que é chato de explodir Porque eu achei que era o único jeito de eliminar aqueles caras E salvar a minha própria vida Você não está planejando demolir a casa inteira comigo dentro, né? Isso seria... Isso seria muito... Muito ruim da sua parte A parede eu não curtiu muito Bom... Vamos com calma Parede, se você não me esmagar e não me destruir Eu vou me lembrar sempre de você como a melhor parede O que eu faço com essa coisa? Tá, tá bom, beleza Todos nós sabemos o que eu tenho que fazer com essa coisa Parede? Digo lá, para o meu amiguinho É isso ai, não se meta comigo de novo Valeu, mais granadas, valeu Tô vazando Estou longe de mim Vem conosco, nós não vamos te machucar Estou longe Sam! Você precisa se reforçar Corre! Eu te salvo, Sam! Eu não posso levar! Eu não posso errar aqui, não. Eu não posso levar! Agora... Table lá, coloque! Esse lugar está fechado! É o que eu estou fazendo! Deu! Vai! Começa, manda! Aplausos! Respira! O que você está fazendo? Eles não entenderam Calma, calma Vamos conversar sobre isso Segura essa batata aqui para mim Estou montando batata quente Então é igualzinho a batata quente Esse cara explora Tem um cara aqui Eu sei Isso aqui é capaz de munição Ah meu deus Estou aqui, você não pensou olhar a outra porta? Que triste para você meu amigo E ai, não vai levantar? Ah meu deus Agora ela não levanta mais Nossa Quase que eu cheguei perto Porque eu achei que ele fosse uma tarde de jogada Ele fica parado Peraí 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 Não acredito Ele não sabe o significado do que é ele Mal educado São as regras do JNP Só ninguém fala Peraí Peraí Você ganha de desrespeitar as regras do JNP Só tem gente lá em cima Engraçado Entendido Eu vou pegar um pouco Peraí Peraí Tem gente lá em cima Peraí Que guia Peraí Tem gente lá em cima Vem lá em cima Prof거를 Vocês gostam disso? Esse é o cara de armadura Ele pega fogo Foge do fogo vai Diz pra mim que você pega fogo Se escondeu agora Eu to de olho em você Quer dizer, metaforicamente Pronto, agora ele pegou fogo Bem que eu suspeitei Ele não fugiria do fogo se ele não tivesse motivo pra ter medo do fogo Isso sim Tem mais granada? Valeu Eu sempre preciso de mais granada Passando um dia de granada Mais alguma coisa no corpo de vocês Mais balas Valeu pessoal, muito obrigado Eu vou precisar de cada uma dessas balas Pra poder parar aquele cara maníaco Vocês seguem o tal de uma saia Agora, cadê o resto de vocês? Agora, cadê o resto de vocês? Ela está lá, veja se você pode pegar um golpe Dê-me uma luz Ah não, pera aí Ah não, pera aí Vocês viram aquilo, não viram? Isso é outro jeito de chegar lá Vamos por aqui Isso Maneira de chegar lá Em cima É, eu to vendo ele Não da pra acertar ele aqui Essa madeira é a prova de bala Ahn Não dá pra acertar ele aqui Seguindo Não dá pra acertar ele aqui É a prova de bala Isso Não dá pra acertar ele Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ainda está longe! Eu não estou vendo vocês aí. Continue firing! Calma, olha lá Acho que ele desceu, eu não me juro, estava recarregando Espera aí, demora o negócio comigo ainda aqui Parece que vocês querem me machucar alguma coisa assim Eu fiquei com a impressão errada Fale! Fale! Ela tem uma granada! Pegue ela antes que ela tenha dois gols Fale! Espera aí, espera aí Deixa eu chegar ele na janela eu consigo Não, não! Continue firing! Brotinha! Você não está me deixando! Isso! Laura! 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 Clique em cima! Vamos! Achei para o Roth, eu sigo E Sam, não se acesse no helicóptero Só confie em mim, por favor, confie em mim Vai! Tá legal, vamos lá, a gente tem que escapar do complexo Se eu cair fora daqui eu posso ir por cima Ou por aqui Ah, isso aqui Perfeito A saída A saída Está A um muro de distância Vamos nessa Não sobrou nenhum deles para me impedir de fugir também O ponto é Eu não tenho como explicar para Sam Que o helicóptero vai cair Ainda não tem Base científica Ah, meu Deus! Para provar nada, eu não queria dizer Bom, é hora de ir Essa coisa definitivamente Ah, agora vai explodir mesmo Meu Deus! Oh, não! Eu tenho que evitar eles de chegar no helicóptero Eu trouxe eles E aí Ah! Destruir os brensos! Ou vão matar os brensos! Ah, não é? Qualquer um outro não-clovê-me? Você está bem Ah, me solta, qual é? É, arruma a sua própria ponte Ah, peraí, peraí Tanto explosivo, não tinha? Estamos tomando o fogo, todo mundo tem que ir Espera, as ponte, é muito perigoso Ah, peraí Desse lugar não para de explodir Para de explodir o meu prédio Ah Ah Não sei, mas então Ah 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 E o que parece mais seguro? Ah 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 Roth! Onde você está? Estou aqui, garoto! Vem, saiba! Você pode fazer isso! Vem! 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 We have to land! We have to land and the storms are going to crash us! We can't leave! We can't leave them behind! I've barely made it here in one piece! Do it! She'll pull apart! No! Fuck! You're crazy! Ugh! Uh! 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 Lotta! 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 Oh, não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É eles! Não! Não! Raph! Raph... Eu não posso fazer isso sem você. Eu me desculpe, Lara. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Você pode fazer isso. Você é uma obra. Não! 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 Você está bem, Lara? Ela está bem? Porque é tudo sobre Lara, não é? Você esqueceu que ela é a razão que nós estamos aqui? É isso. É isso. Você é certo. Eu não sei dizer que. É só... Raph... Eu não sei o que vamos fazer com ele sem ele. Vamos encontrar um lugar seguro e fazer preparações. Ele morreu. Vamos lá. Agora vamos lá. Vamos lá. O que é o P.T. Boa na praia, eu deveria ser capaz de arrumar isso. É worth a shot. Não importa. A gente não vai sair da isla. Vamos lá, Lara. Não conversa assim. Nós só temos que regrupar. Com um plano, sabe? Você não entende. Qualquer coisa não vai nos deixar. Alguma coisa? Lara, você precisa dormir. Olha, eu vou ser o primeiro a admitir que eu geralmente ir para as coisas estranhas, mas o lugar está no cenário. Eu não estou morrendo aqui. Eu estou arrumando o barco, e a gente vai embora. Você sabe que esse isla não é certo, Jôna. Eu sei que você é. Tudo que eu sei é que nós não conseguimos usar lógica para entender o lugar. Eu sei que você acha que a instintos é uma maldade, mas eles são uma força. Confia-se com eles. Nós precisamos, Lara. A cara grande é certo. Eu não posso deixar ele ainda. Eu preciso de tempo. Você sabe onde nós estamos. Vá para baixo quando você está pronto. Nós não vamos para qualquer lugar sem você. Vá para baixo. Vá para baixo. Rath, o que eu vou fazer? Você tem instintos ótimos, garoto. Você só tem que confiar em eles. Não, ninguém vai para as ruas. Eles são ligados com a poder da Sun Queen. Isso é o que está impedindo a nós de sair. A monstria tem uma chave de ritual. Se isso é o que as ruas guardas estão protegendo, a resposta para parar as ruas deve ser lá. A entrada da riqueza. A entrada da riqueza. O barco. Eu vou usar para ir para a chave de ritual. Jonah! Reyes! Caramba! Eu deveria ter ido com eles. Um abraço, vejo vocês na próxima e até lá!